Olá pessoal, muito boa noite a todos, biólogo Igor Maquira na área, canal Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença, pela participação e pela sua inscrição. Bem, somos todos peixes. Duvido? Vamos lá, vamos conferir mais essa curiosidade aqui para abordar essa parte da embriologia comparada. Garanto que vocês vão gostar. Vem comigo, vamos juntos. Então, aí está a imagem para esclarecer, porque até cinco semanas, cinco semanazinhas aqui, onde está aqui. Ainda somos todos peixes. Porém, aparentemente, alguns adultos também carregam, podem carregar, melhor dizendo, na orelha, um traço desses nossos ancestrais. Os peixes possuem essas fendas laterais próximas da cabeça, que permitem a circulação de água, para oxigenar as suas brânquias. Então, tais estruturas, chamadas arcos e as fendas branquiais, correspondem às dobras abaixo da cabeça de seus embriões, que sofrem poucas modificações até o nascimento. Então, os arcos e fendas branquiais também aparecem nos primeiros estágios dos embriões de todos os vertebrados terrestres, incluindo a gente, os seres humanos. Então, ao longo da evolução dos vertebrados terrestres, esses arcos e fendas branquiais se modificaram e deram origem a estruturas relacionadas ao ouvido, mandíbula e regiões da faríngea. A presença dessas estruturas mostra a ancestralidade comum de todos os vertebrados terrestres. Viemos todos de um peixe que se aventurou ou foi forçado a viver fora da água há cerca de 400 milhões de anos. Embriões humanos e de outros vertebrados compartilham o plano corporal básico dos peixes. Normalmente, as fendas branquiais se fecham ao longo do desenvolvimento, porém, contudo, entretanto, alguns casos podem, melhor dizendo, podem sobrar ali um pequeno orifício. Isso é verificado no pescocinho de alguns recém-nascidos, como vocês estão vendo na imagem abaixo aí, no seu canto direito aí. Isso é verificado no pescoço de alguns recém-nascidos e pode ser corrigido cirurgicamente. Além desses casos, cerca de 1% das pessoas possuem um orifício na frente da orelha, chamado sinus pré-auricular. Concluindo, atribui-se a existência desse buraquinho ao fechamento incompleto da fenda branquial mais anterior do embrião, que é essa fenda que vocês estão vendo aqui. Mais precisamente, esse buraquinho aí é o fechamento incompleto da fenda branquial mais anterior do embrião. Tá certo? Se gostaram dessa curiosidade, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Inscreva-se também lá no melhor canal, Previsão do Tempo, e Alertas Meteorológicos, que é o Alerta do Tempo, meu outro canal. Muito obrigado pela confiança, pelo crescimento depositado aqui aos dois melhores canais do YouTube. Não deixe de compartilhar, faça o canal crescer, mete o dedão no like aí. Um forte abraço, fique na paz, tamo junto.